Pessoal, hoje nós vamos estudar a classificação da pesquisa científica quanto aos fins. Então, elas podem ser exploratória, descritiva e explicativa. O objetivo final de cada tipo desse daqui que a gente vai mostrar hoje, ele é diferente. E aí a gente vai conseguir compreender melhor por meio da explicação, que eu vou trazer de cada uma, e dos exemplos também que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos iniciar com a pesquisa exploratória. O que é a pesquisa exploratória? Essa pesquisa, ela é desenvolvida com um tema pouco conhecido. Então, é uma área com pouco conhecimento acumulado. Ou seja, você está fazendo uma pesquisa aqui com um tema que foi pouco explorado, então tem que ser algo bem novo. Um assunto que ele não tem tanta publicação, ele tem pouca publicação, e aí você está fazendo o seu trabalho nessa linha que tem pouca publicação. E aí, ela costuma ser a pesquisa inicial para formar a base teórica. Então, é um assunto novo, um assunto que quase ninguém publicou sobre aquilo ali. E aí, vão existir várias pesquisas exploratórias, né, que são essas pesquisas iniciais que estão querendo formar a base teórica do assunto. Certo? Então, ela vai ser o que aqui nesse caso? Ela vai ser a base inicial de um assunto. Então, pesquisas futuramente vão precisar dela, né, dessa base teórica aqui, para se aprofundar. E aí, então, o que é que a gente está vendo aqui na pesquisa exploratória? Que ela vai procurar dar essa familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado. Lembrando que esse tema é algo que foi pouco explorado, tá certo? Ou atualmente. Quando você está fazendo o trabalho, então, é aquela coisa que você está procurando um assunto, uma pesquisa, artigos e você não encontra. Então, ali foi tema que foi pouco explorado, né? Então, os trabalhos naquela área, inicialmente, eles serão trabalhos exploratórios. E aí, essa pesquisa, o mais comum, é que ela trabalhe com dados qualitativos. O procedimento mais comum para a pesquisa exploratória é pesquisa bibliográfica e estudo de caso, certo? São os dois procedimentos aqui mais frequentes de quem vai desenvolver uma pesquisa exploratória, certo? Então, quando você quer conhecer melhor um determinado assunto, né, um tema, você vai fazer essa pesquisa, né? E aí, o que é que você está fazendo? Você está desbravando um novo campo. E aí, o que seria desbravar um novo campo? Poderia ser uma nova teoria, poderia ser uma nova ideia, tá certo? Eu estou querendo escrever sobre uma ideia nova de um determinado assunto. Ou então, poderia ser também uma nova forma de estudar um determinado assunto. Então, veja que tem que ser algo bem inovador, né, um assunto que tem pouca coisa publicada. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui esse artigo, proposta de um modelo conceitual de valor de marca na nova lógica de serviços, né? Um trabalho aqui desses autores, publicada na Revista Brasileira de Gestão de Negócios. Então, veja bem, pessoal, esse trabalho é uma proposta de um novo modelo conceitual. Então, ele está querendo avançar na teoria sobre o quê? Sobre valor de marca em serviço. Então, veja que ele está tentando desbravar, formar um corpo teórico de um determinado assunto. Então, tem que ser algo bem inovador. Quando a gente olha aqui no resumo, a gente vê aqui o objetivo. O objetivo desse artigo é propor o modelo conceitual. Então, estou querendo desenvolver conceitos, ideias, teoria. Então, aqui é o modelo conceitual de antecedentes do valor da marca em serviço. Então, aqui os autores colocam, por meio da pesquisa exploratória, é apresentada uma revisão teórica sobre valor de marca e sobre os elementos dessa nova lógica dominante. E aí, o que foi que o resultado deu? O resultado do estudo oferece um modelo que pode servir de base para uma nova perspectiva de gestão. Então, veja um avanço teórico naquela área e de pesquisa sobre valor de marca em serviço. Então, tem muito esse caráter desse avanço teórico. Por quê? Porque são assuntos que foram pouco explorados, não tem uma base teórica bem consolidada. E aí, você faz uma pesquisa exploratória para tentar avançar. O segundo tipo que a gente tem é a pesquisa descritiva. Então, esse tipo aqui, ele já é bem comum nos trabalhos. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, artigo científico, nem sua maioria, trabalho de conclusão de curso, monografia. Então, a maioria dos trabalhos tem esse tipo aqui de pesquisa descritiva. E aí, a gente vai ver como é realmente que se faz. Então, a pesquisa descritiva é quando o campo, ele já tem uma base teórica. Ou seja, eu quero pesquisar de um assunto e quando eu procuro sobre aquele assunto, já tem muita coisa publicada. Só que esse campo, o campo, ele sempre precisa de mais informações. Então, assim, foi feito em um determinado contexto. Mas, se fosse feito em outro, será que o resultado seria o mesmo? Então, isso foi feito em indústria. Mas, será que se eu fizesse no comércio, daria o mesmo resultado? Então, já existe uma base teórica, ou seja, já existe muita publicação sobre o assunto, mas eu preciso de mais informações. E aí, a gente vai partir realmente para esse modelo que é a pesquisa descritiva. Então, aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu vou fornecer informações adicionais ao campo de pesquisa. É isso que eu estou fazendo. Então, essas pesquisas descritivas, elas vão descrever características de uma população, de um fenômeno ou de uma experiência. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Não é uma pesquisa descritiva. Eu vou descrever o que é que está acontecendo com detalhes. E aí, nesse caso, o que é que eu consigo com a minha pesquisa? Eu consigo aumentar a compreensão do assunto. Então, eu vou trazer um caso, eu vou fazer uma pesquisa com várias pessoas, perguntando opinião sobre determinado assunto. Então, na realidade, você está descrevendo as características daquela população, daquela objeto de estudo. É isso que você está fazendo. Então, ocorre também, né? Em pesquisas que querem definir melhor uma opinião de um grupo de pessoas, atitude das pessoas com relação a determinado assunto, seu comportamento. Então, tudo isso está relacionado diretamente com a pesquisa descritiva. Então, resumindo a pesquisa descritiva, o que é? Você vai descrever alguma coisa. Então, eu vou fazer uma análise detalhada do meu objeto de estudo, em cima do assunto que eu estou propondo a escrever. Então, é a opinião de alunos, por exemplo, sobre a satisfação com o curso. É as características dos professores com relação ao método de aula que ele está utilizando. Então, assim, você vai pegar uma população e vai descrever as características daquela população com relação ao assunto que você está estudando. Então, isso é que é a pesquisa descritiva. Então, aqui no exemplo, sistema de informação gerencial, um estudo de caso em uma empresa de construção civil. O que é esse trabalho? Esse trabalho, ele vai descrever como é a utilização do sistema de informação gerencial em uma empresa. Então, veja que sistema de informação gerencial já é um assunto que tem muita publicação. Se você for publicar, for procurar os artigos publicados sobre sistema de informação gerencial, você vai encontrar milhões de artigos. Mas aqui eu estou querendo avançar mostrando como é que esse sistema de informação funciona, é operacionalizado dentro de uma empresa da construção civil. Então, vou descrever aqui essa empresa com relação a esse assunto. E aí, aqui, olhando o resumo, a gente vê que no objetivo propõe descrever os benefícios no uso de um sistema de informação gerencial no que tange ao processo de gestão de recursos humanos em uma empresa de construção civil. Vou pegar essa empresa e vou descrever as características delas com relação a esse sistema de informação gerencial no que diz respeito a esses processos aqui de gestão de recursos humanos. Tá certo, pessoal? Então, a maioria das pesquisas, elas realmente se encaixam aqui entre pesquisa descritiva. Mas, logicamente, a gente vai encontrar também as pesquisas exploratórias e as pesquisas explicativas, que é o próximo modelo que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Bem, na pesquisa explicativa, nós vamos explicar a razão, o porquê dos fenômenos. Então, dos três tipos que a gente está vendo aqui, a pesquisa explicativa, ela é a mais profunda, é a mais complexa de ser realizada. Por quê? Porque na pesquisa explicativa, eu preciso realmente esclarecer quais são os fatores que contribuem para a ocorrência de um determinado fenômeno. é aquela relação de causa e efeito, né? Então, é a pesquisa que mais vai aprofundar o conhecimento da realidade estudada. Ou seja, eu vou explicar aqui por que as coisas acontecem. Então, um determinado medicamento não faz efeito, não está fazendo efeito num grupo de pessoas. Por quê? Por que esse medicamento não está fazendo efeito? Por que determinado método de ensino, ele é mais eficiente para aquele grupo de alunos do que um outro método? O método A, ele é mais eficiente do que o método B, para ensinar determinados alunos. Então, veja que você vai ter que explicar o porquê aquele fenômeno acontece, ok? E aí, a pesquisa explicativa, ela é baseada em métodos experimentais. Então, eu vou descobrir relações, né? Para exatamente identificar aquela questão que eu falei para vocês. A causa e o efeito. Por mais que o experimento, ele tenha uma margem de erro, então, a pesquisa explicativa, ela é importantíssima para o avanço científico. Porque aí, ela vai estar explicando por que esses fenômenos realmente acontecem, né? Então, explicando o que é que causa determinado fenômeno que você está estudando, né? Então, a pesquisa explicativa é essa. Então, a pesquisa explicativa, ela é tão profunda, assim, complexa, para vocês terem uma ideia, que nem toda tese, ela é explicativa. Tese de doutorado, certo? Então, tem muita tese de doutorado que ela é descritiva. Ela não é explicativa, né? Para vocês terem uma ideia da profundidade, né? E que realmente o pesquisador tem que ter para poder desenvolver uma pesquisa do tipo explicativa. Então, a gente analisando aqui um resumo, o uso de laboratório remoto e realidade aumentada para apoiar a aprendizagem experiencial de física, a gente percebe que esse trabalho aqui é um trabalho explicativo. Por quê? Veja bem, o estudo tem como objetivo investigar se o uso de diferentes tipos de laboratório online inserido em um conjunto de atividades em um ciclo de aprendizagem experiencial pode contribuir para os processos de ensino e aprendizagem de conceitos de física. Ou seja, para ensinar e aprender os conceitos de física, o uso de diferentes tipos de laboratório online ajuda ou não? Então, vou estar explicando aquela questão de causa e efeito. O uso do laboratório vai contribuir? Então, pronto. Se com o uso do laboratório vai contribuir, a pesquisa, ela está explicando, né? Ela vai explicar aqui, vai montar esse experimento e a partir desse experimento aqui, ela vai mostrar que o uso do laboratório, o efeito que ele vai dar no ensino e aprendizagem de conceitos de física. Ok, pessoal? Então, é isso. Esse era o nosso vídeo dessa semana e um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.